Estudantes de universidades federais de todo o Brasil fazem manifestações contra os cortes no orçamento que o governo federal realizou. A Yara Maggione é quem vai conversar com a gente sobre isso, porque se corta o orçamento, respingue alguém. E agora você tem milhares de estudantes inseguros com as suas carreiras. Oi, Yara. É isso, Elisa. Inseguro para saber se vão receber as bolsas, os auxílios para eventuais pesquisas que estão fazendo. Estão fazendo inseguros também para entender como é que vai ficar o funcionamento das universidades, se o ensino vai ser com a qualidade que deveria, porque o orçamento já é menor. Enquanto a Mariana Janjá, como falava sobre esse assunto do Twitter e sobre até camas no escritório específico onde os funcionários pode ser que tenham que dormir, a situação que está sendo avaliada, eu fui pensando nesse paralelo com estudantes de Pelotas no Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Pelotas, estão acampados, estão dormindo na universidade. É uma ocupação que é feita por esses estudantes desde terça-feira à noite para protestar contra os cortes orçamentários nas universidades públicas, cortes esses que foram feitos pelo governo federal. E há manifestações de estudantes em várias partes do país, de várias universidades. Na Universidade Específica de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas, há o pedido também de apoio à sociedade que encontra razões para que o protesto aconteça, há o pedido de apoio em colchões, itens de higiene, itens de limpeza, porque não tem prazo para essa ocupação terminar. Temos aqui também alguns pronunciamentos, ou pelo menos notas que foram enviadas por outras universidades de todo o país, por exemplo, temos a Universidade da Bahia, a Universidade Federal da Bahia, que disse que vai encerrar esse ano de 2022 com um orçamento abaixo de 2014. É um dos cenários mais críticos da universidade, segundo nota oficial. Também a informação da Unifesp, disse que não vai conseguir pagar as bolsas de permanência estudantil, Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Pronunciamento também da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Os pagamentos de bolsas e auxílios de dezembro estão bloqueados por falta de recurso. Mas há uma luz no fim do túnel. Eu vou terminar as informações sobre esses protestos e sobre também esses posicionamentos, sobre a dificuldade das instituições de ensino por causa do corte orçamentário. Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais Superiores, teve uma reunião que aconteceu ontem com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, em que o ministro disse que há sim possibilidade de uma luz no fim do túnel. Por quê? É possível que haja obtenção de crédito extraordinário para pagamentos, ou se não no total, na totalidade esperada pelas instituições, pelo menos parte dos recursos. Isso porque o Tribunal de Contas da União aprovou ainda ontem que isso seja feito. Se vai ser feito, se vai sair, a gente vai ter que acompanhar os próximos passos. Mas é possível que já haja, pelo menos, parte de entendimento para que, ao menos, boa parte daqueles gastos que não vão poder ser pagos por falta de dinheiro sejam pagos, sejam cumpridos pelas instituições. Obrigada, Yara, por trazer para a gente um retrato desse cenário tão sensível para o Brasil, para os brasileiros.